E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Rapaziada, tá aqui ó, o décimo sexto vídeo de leilão de carro de 2022. Boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão, lote número 1, tá na tela, alô da trena, olha que beleza, é uma, é uma bela de uma BM, né meu, é uma X3 XDrive, 156 é leilão, olha o interior dela que bonito, tá aí chique, eu tenho oferta 88 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, 88 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, há um incremento, o incremento é de mil e mil e quem dá mais, oitenta, oi, dois mil, dois mil, dois mil, ah, dois mil, dois mil, ah, tá certo, então oitenta, noventa mil, noventa mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, noventa, noventa eu tenho, é a maior oferta por enquanto, é o lote número 1, Bradesco vendando, noventa mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, não mais, noventa mil reais eu tenho, noventa eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, noventa mil reais eu tenho de oferta por enquanto, noventa mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole duas, e noventa mil reais, a maior oferta, e se não mais, é venda, lote no, lote dois da tela, Extra, é, meu louco Vai trabalhar, porra X3, extra, hein 13, 13 Em leilão, ah, tá aí O incremento é de mil em mil Eu tenho oferta 52 mil reais A oferta por enquanto Quem dá mais 52 mil 53 eu tenho de oferta por enquanto 53 eu tenho Ô, Aladim, vira esse monitor pra cá E esse monitor pra cá 55 mil reais A oferta por enquanto Quem dá mais 55 mil A more oferta por enquanto 56 eu tenho 56 eu, vira esse pra cá 56 eu tenho A oferta, quem dá mais 56 mil reais A more oferta por enquanto Não mais 58 58 mil reais eu tenho Quem dá mais 58 mil 58 mil reais eu tenho de oferta 58 Vamos lá É o lote número 2 De leilão, BMW X3, X-Drive 58 mil reais Tem manual? Manual 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 58 mil Olha você, Pró 58 eu tenho de oferta Quem dá mais 58 eu tenho Agora a oferta por enquanto Não mais 58 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Vou-lhe uma 58 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 59 eu tenho 59 mil reais 61 mil reais e 61 mil reais e 61 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Dole duas e 60 e 4 e 5 Eu tenho 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 65 mil reais a maior oferta por enquanto Não mais 65 eu tenho a maior oferta Dole uma 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Sessenta e seis eu tenho E vou vender dois e uma Sessenta e seis mil reais A maior oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dois e duas e sessenta e seis mil reais E se não mais É venda Lote número três do leilão E trinta Dez onze Está na tela Vinte e três mil e quinhentos O incremento é de quinhentos e quinhentos Vinte e três mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais vinte e três e quinhentos eu tenho A maior oferta por enquanto Dá mais vinte e quatro e quinhentos Vinte e quatro mil e quinhentos eu tenho A maior oferta por enquanto Quem dá mais só o manual Vinte e quatro mil e quinhentos eu tenho A maior oferta Por enquanto Vinte e quatro e quinhentos eu tenho É a maior oferta Vamos mandar Vamos mandar um alô aqui a todos os nossos amigos aqui do youtube é o carro de um carro marcelo andrade o fernando brasil para a sua vida no estado dos santos anastácio associados quando o dia a todos os escritórios de divulgação em lugar de arrastar se você precisar é assim a polícia contato anastácio bicho tá aí é o lote número 3 de leilão a maior oferta por enquanto no seu tempo tá aí de milson né no seu tempo é 24.500 eu tenho de oferta quem dá mais 24.500 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais 25.500 eu tenho de oferta quem dá mais 25.500 25.500 eu tenho de oferta 25.500 eu tenho a maior oferta por enquanto não mais 25.500 eu tenho de oferta ninguém mais 25.500 eu tenho a maior oferta por enquanto dole uma 25.500 eu tenho de oferta 25.500 eu tenho e vou vender dole duas 26.500 dole uma 26.500 eu tenho de oferta por enquanto 26.500 eu tenho e se não mais eu vou vender vira mais 26.500 eu tenho e vou vender dole duas e 26.500 reais e se não mais é venda lote número 5 fiesta flex 14.14 em leilão tá aí quatro porteira SE pneusada ó tá comendo por dentro viu é eu não posso falar mais nada não hoje tá mancada falando por dentro o que você acha eu acho melhor não é melhor não 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 é tá bom ai 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 melhor não muita gente tá bom por fora e comida por dentro tá bom 15.200 eu tenho de oferta por enquanto tem barro ali ó na lateral aonde tem barro na lateral ali ó aonde em cima do Paraná aqui tem barro barro tem um burrinho olha lá é tem barro mesmo vamos fazer a funilaria aqui ó faz a funilaria aí ó tem a oferta 15.400 e por do barro aumentou o preço 15.400 eu tenho de oferta quem dá mais 15.400 Fiesta Flex 1414 tá na tela ó 15.400 eu tenho alô mineiro bom dia mineiro 15.600 eu tenho de oferta quem dá mais 15.600 eu tenho a oferta por enquanto é o divino de orinhos mandando oferta 15.600 a nova oferta por enquanto não mais 15.800 15.800 eu tenho 15.800 não mais 15.800 eu tenho quem arredonda 16.000 eu tenho 16.000 reais eu tenho e vou vender uma 16.000 reais eu tenho de oferta do leitura e se não mais eu vou vender do leitura e 16.800 eu tenho e se não mais eu vou vender do leitura Dezesseis e oitocentos eu tenho de oferta por enquanto Dezessete e duzentos eu tenho e vou vender Uma Dezessete e dois eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dá-Li duas É dezessete mil e quatro eu tenho e vou vender Uma Dezessete e quatrocentos eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dá-Li duas É dezessete mil e quatrocentos É venda Online Vamos trabalhar, lote número 11, focos 1112 na tela e na passarela Eu tenho uma oferta de 14.600 reais, oferta por enquanto 14.6 Olha a borracha, 14.8, 14.800 eu tenho online oferta por enquanto 14.8 de passo fundo, 15.000 comigo na plateia 15.000 reais oferta por enquanto 15, 15.000 reais eu tenho por enquanto 15, que ainda mais E 200 online, 15.24, 15.600 comigo de azul 15.600 de oferta por enquanto 15.600 e quem ainda mais 15.600 eu tenho por enquanto 15.600 oferta não mais E 8.16 mil online, 16.2, 16.4 comigo na plateia 16.6 online, 16.6 eu tenho online oferta por enquanto 16.8 17.000 comigo de azul, 17.000 reais eu tenho por enquanto E 200 online, 17.2 online oferta por enquanto 17.4 também online Tô pegando E 6 online, e 8.17, 8 eu tenho 17.8, 18.000 Tô pegando E 200 online, 4.8, 18.4 online, 6 comigo de azul 18.600 eu tenho por enquanto 18.6, 18.6 e 8 é online 18.800 eu tenho online oferta 19.000, 19.000 reais E 200 online é o título 19.2 eu tenho online oferta por enquanto 19.2 e 4 também online Do Rio Grande do Sul, 19.4 eu tenho online de 19.6 19.6 é online é o título de Laranjeiras do Sul Paraná E 8.19.8 eu tenho 19.8, 19.8 eu tenho plateia 19.800 reais a 20.000 é online 20.000 online oferta por enquanto 20.000 reais eu tenho online oferta E autorizou o vendo E 200 voltou 20.000 de 2 eu tenho plateia oferta por enquanto 20.000 de 2 20.000 do Santos eu tenho 20.000 de 2 e 4 online 20.000 de 4 cento da oferta online Do Luma 20.000 de 4 eu vou vender 20.000 de 4 cento da online E 6 voltou 20.000 de 6 cento eu tenho plateia oferta Eu vou vender Uma 20.000 de 6 cento comigo Eu tenho plateia oferta E 8 online do Luma 20.000 de 8 cento eu tenho online Agora oferta por enquanto no Fox E se não mais eu vou vender 2 e 2 e 1 21.000 reais voltou plateia Uma 21.000 reais comigo Eu tenho plateia oferta por enquanto 21.000 e 200 online 21.000 e 200 eu tenho do Paraná A oferta do Luma 21.000 e 200 online A oferta por enquanto no 21.000 e 2 E se não mais eu vou vender 2 e 2 e 1.000 e 4 voltou Do Luma Entrou online E 6 também online 21.000 e 600 online De Andradina Do Luma E 8 online 21.000 e 8 online E se não mais eu vou vender 2 e 2 e 2 A maior oferta online E 22.000 reais A maior oferta e 200 online Do Luma 22.000 e 2 é do Tito 22.000 e 2 eu tenho online E se não mais eu vou vender 2 e 2 É o lote número 11 22.000 e 200 reais A maior oferta online Se ninguém mais Vendido online Lote número 12 Empregão Onix 1.0 LT 1414 Tá na tela? Eu tenho uma oferta de 20.000 reais A maior oferta por enquanto 20.000 e quem dá mais 20.000 reais A maior oferta por enquanto 20.000 a maior oferta online É Solta o vídeo de Nilson 20.000 reais eu tenho Por enquanto a maior oferta online 20.000 reais eu tenho E 1 e 500 21 e 500 eu tenho 22 22 e 500 23 online 23.000 reais eu tenho online Por enquanto no Onix 1.0 LT 1414 12 é lote 23.000 reais A oferta online por enquanto 23 e quem dá mais A oferta tá vindo de Goiânia 23.000 reais eu tenho Por enquanto 23 e 500 23 e 500 eu tenho online A oferta por enquanto 24.000 24 é o caço de Goiânia E 500 ao Maronese 24 e 500 eu tenho Por enquanto 24 e 500 25 e 500 26 mil reais eu tenho 26 eu tenho Por enquanto 26 26 mil reais A oferta por enquanto E 500 Deixa eu Olha o manual Vem com o manual Onix 14 e 14 26 e 500 eu tenho 26 mil e 500 eu tenho De oferta por enquanto 26 mil e 500 reais A maior oferta por enquanto 26 e 500 E vou vender Por nenhuma 26 e 500 A maior oferta online 26 e 500 eu tenho Vou vender 22 e 26 mil e 500 reais Se ninguém mais A maior oferta online 26 e 500 Vendido Lote 23 Leilão Tá aí Voyage 1.0111 Voyage 1.01111 A bomba de combustível Tá danificada Tá aí Doze mil e 400 Doze mil e quatrocentos A oferta Quem dá mais Doze mil e quatrocentos Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais Doze mil e quatrocentos A oferta em seis e oito Doze e oito centos Eu tenho de oferta Quem dá mais Doze e oito Treze e dois Eu tenho Treze mil e duzentos Oferta por enquanto Não mais Treze mil e doze e quatro Treze e quatrocentos Eu tenho de oferta Voyage 1.01111 Leilão É o lote Número 23 Da tela Treze mil e seiscentos Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Quem dá mais Treze e seis Eu tenho A oferta Por enquanto Quatorze e dois Eu tenho Quatorze e duzentos Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais Quatorze e dois A oferta E quatro e seis De oito Quatorze e quinze mil Quinze mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Quinze e quinze Eu tenho Voyage 1.01111 Em Leilão Lote número 23 Na tela Quinze mil e seiscentos Eu tenho de oferta Quem dá mais Quinze mil e oito Quinze e oitocentos Dezesseis mil auditório Dezesseis Eu tenho Auditório Entra online Dezesseis mil e oito Oferta online Dezesseis Oferta em duzentos Dezesseis de dois Eu tenho A oferta por enquanto Quem dá mais Dezesseis de dois Eu tenho A oferta por enquanto Não mais E quatro Dezesseis e quatro Oferta auditório Dezesseis e quatro Eu tenho É a maior oferta Dezesseis e sete mil reais Eu tenho A maior oferta por enquanto Dole uma Dezesseis e sete mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E dezessete mil reais A maior oferta E se não mais É venda Dezesseis e sete mil reais Maybe I could waste my time on you Never mind all of my worries